É, foi um arroca no lugar, arroca ali, a valente Ela me pega e me pega e me pega no lugar A minha nuca ela não pode mais entrar Ela me pega e me pega e me pega no lugar A minha nuca ela não pode mais entrar Eu saio de carro, não gosto falhado de garota Mas vai sair assim Eu saio de carro, não gosto falhado de garota O barra da casa velha, a valente aabolic Vamos fazer beber agora e quer viver E agora nos bate uma morinha pra fazer O senhor quer beber Vamos fazer beber agora e quer viver Vamos fazer beber, agora nos bate O senhor quer beber Vamos só mover agora o que é beber Vamos sair undeter e agora não dá video Não dá pra fazer perigosa Por que não é um alto pra ele Mas não corta que é legal Música Beijo no biquinho, beijar barrigu, beijar na cintinha, só na garrafa vinha Beijo no biquinho, beijar barrigu, fiquei com vontade de beijar dar pro xixim Beijo no biquinho, beijar barrigu, fiquei com vontade de beijar dar pro xixim Ô chiquinha do balão, seu pedido se me dá, sua mãe não chega não E o seu pai também, é traga as mananeiras, é em cima do sofá Então toma que lá vai, um beijinho pra danar, e o beijar no biquinho, beijar barrigu Beijo no biquinho, beijar barrigu, beijar barrigu, fiquei com vontade de beijar dar pro xixim Beijo no biquinho, beijar barrigu, fiquei com vontade de beijar dar pro xixim Beijo no biquinho, beijar barrigu, beijar barrigu, beijar barrigu Beijo no biquinho, beijar barrigu, beijar barrigu Veja meu biquinho, veja a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na tua xixi Veja meu biquinho, veja a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na tua xixi Veja meu biquinho, veja a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na tua xixi